Alô? Quem fala? Câmera man? Eu não tenho câmera man Ah, tenho sim, tamo gravando já, meu Deus Não tinha visto vocês aí Pois é, meus amigos, nós temos aí muita coisa acontecendo Nem sei por onde começar esse vídeo Nem sei, na verdade, qual vai ser o rumo desse vídeo Talvez você já viu aí no título Mas a primeira coisa de todas está aqui bem escancarada na nossa frente Que sim, o FL Studio 21 saiu Eu ainda tô gravando, né, que espero conseguir postar amanhã esse vídeo O FL Studio 21 saiu ontem, mano, oficialmente E olha só que coisa linda, né? A primeira coisa de tudo a gente tem aqui Dá pra mudar os temas, né? Basicamente a skin do FL Studio Olha só que eu coloquei a cor que tem no canal, mano Antes tinha antes, né? Que é o verde e o rosa Paulão confirmado da Escola da Mangueira Segunda coisa que nós temos aqui Sim, agora eu sou o Paulão Do Serum Estamos de volta com o Serum E a terceira coisa é o quê? Por que eu tenho o Serum? Porque eu estou aprendendo Na verdade, hoje é a primeira vez que eu vou realmente tentar fazer Algum tipo de música eletrônica, mano Eu tava pensando esses dias assim Nunca parei pra aprender algum estilo aí de música eletrônica Nunca parei pra estudar a fundo esse bagulho de design sonoro, né? Com síntese sonora Então hoje a gente vai começar com isso E eu pensei Nada melhor do que começar com o estilo Que tem o nome do nosso lindo Brasil No próprio nome do gênero, né? Afinal, estamos aí em época de ser patriota, né? E eu estou falando da Copa, ok? Mas ok, mano Então Que estilo é esse que eu vou tentar fazer aqui hoje? O famoso Brazilian Bass Resumidamente aí As músicas mais famosas Por exemplo Do Alok Que tem aqueles drops lá E bom Começando aqui falando sobre síntese sonora, né? Ainda não sei fazer muita coisa A não ser Aumentar aqui o tanto de vozes Se eu ativar o filtro aqui, ó Se eu automatizar o filtro Você joga aqui Quer ver? Bagulho da hora, mano Dá pra ir manipulando os sons Eu tô aprendendo, tá? Calma lá Mas eu achei legal começar aí mostrando Conforme eu vou aprendendo Porque eu tô de verdade, mano Começando aqui do zero nesse novo estilo, ok? Se não me engano esse estilo, né? Se não me engano Eu não dei uma pesquisada Fiquei ouvindo algumas músicas desse estilo Normalmente é entre 120 e 125 bpm Vamos lá, né? Mas eu quero ter um vocal aqui, né? Pra me guiar aí Mas eu tava pensando em fazer tipo um remix Ou talvez um bootleg, mano Tô até pensando as diferenças de nome Quando você faz uns bagulho aí de música eletrônica Nunca tinha ido atrás disso Mas eu tava pensando em pegar uma capela aqui De alguma música famosa Porém não quero ter problemas nesse vídeo Acho melhor pegar do Splice ou do Looper Man, né? Ou não, né? Tive uma ideia melhor Olá, meus amigos Nosso canal do YouTube É Joab, Manoel Cameta Azul É muito fofinho, né, mano? Novidades Uma música nova De Manoel Gome Manoel Gome Vocês dando like Ativando o sininho Inclusive concordo com vocês Se você é uma pessoa boa Você tem que dar like no vídeo do PMM Só pra vocês sentirem O tanto que a música é boa demais Olha... Artistas geniais são assim, né? O cara fala Vamos escutar a música que é boa demais E instantes antes de falar A poesia mais bela já escrita na história da humanidade Olha, se você não me ama Então não me livre Não fique me fazendo queixa Não faça como as todas já têm feito Que a minha vida é só freno Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Mas não beber veneno não É só pra curtir a música linda Só curtir a música linda Só curtir a música E se você... Pra colocar o Manoel Gomes no meio do meu Brazilian Bass Eu vou procurar alguma outra música do Manoel Gomes também, mano Ok, eu dei uma caçada aqui Eu achei um incrível vídeo Chamado Manoel Gomes Ele ainda tem mais de 21 mil músicas Esse processo de criação Você tá em casa, tá em outro ambiente São coisas que você vivencia Como foi o caso da Caneta Azul E essa música que você lançou Tá cantando agora aqui pra gente São situações que você vivencia Ou que vem na sua mente Você começa a criar Vem na minha mente A pergunta era se ele vivencia Ou se vem na mente dele O Manoel Gomes admite Você tá cantando vivências falsas É isso mesmo? Vem na minha mente E quantas músicas já? Até mais de 21 mil músicas, né? 21 mil músicas? É mesmo? Já pode lançar aqui? Qual vai ser a próxima? Pode Por favor Eu queria que ela me explicasse O que que ela tá sofrendo Que desde a meia noite De madrugada ela só gemendo Deitada na minha cama E eu tô percebendo que ela é só Ai, 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 meu Deus Ai, 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 meu Deus Ai, ai, ai Caramba, mano Essa aqui é boa Por favor, é Você pode falar o que quiser, mano Você pode falar aí Da entonação dele e tal Mas ele é afinado pra caramba, mano Ele dá uma aceleradinha no ritmo aí Tem outras músicas que não encaixam muito Na contagem das sílabas, né? Que nem a do Olha, se você não me ama Mas essa aqui é brava Eu gostei Vou pegar o violão aqui Pra ver como que é os acordes Que fica boas por trás dessa música Ok, vamos ver o FL Studio Olha que coisa linda As coisas novas do FL Studio Nossa, tá aí o baixo Vou aumentar o volume Ah, não Não acredito Que coisa linda Eu queria que ela me explicasse Ah, ai, ai Ai, ai Ficou de Eterosina Vou pegar o seu começo Pra fazer aquela introdução, né? Até o mar de 21 mil músicas, né? 21 mil músicas? Que a Joab, Manoel, Camileta Azul Que a minha vida é salpendo Tá, vou começar aqui pela bateria Ah, vou pegar o forno de flor, né? Eu queria que ela me explicasse Vou colocar no tempo Eu queria que ela me explicasse Que que ela tá sofrendo Que bem na meia-noite De madrugada ela só gemendo Vai colocar uns instrumentos agora Vamos ver Próximo vai ser um C com um sétimo Uma coisa muito usada, né? Que é basicamente obrigatório É o sidechain, mano Fazer basicamente em tudo, né? Tá, vamos ver Vou colocar um arpegiator agora E onde que é o arpegiator do Serum? Será que dá pra fazer pelo próprio Fiat? Não, não dá isso aqui Ou será que dá? Acho que dá É, dá sim Tá, aqui no começo, meu Deus do céu Um baixo diferente Baixo a oitava, ó Principalmente isso aqui Aí o que você faz? Filtro Ó Você faz a automação aqui Joga o LFO no cutoff Diminui aqui Aí, basicamente, mano Montei o meu primeiro wrist base Não acredito nisso Que felicidade Tá, vai começar o build-up Meu Deus do céu Próximamente eu vou fazer uma automação de low pass Ai, 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 ai achar perfeito, eu acho. Caramba, agora é hora de fazer o drop. Pra vocês vai ser quase que instantâneo, mas eu vou ter que parar a gravação nesse momento, mas eu já volto. É, amigos, então eu voltei, né, depois de uns dias eu ia gravar no dia seguinte, porém o dia seguinte foi o dia do jogo do Brasil. Então é isso, né, estamos aí de volta com menos barba, sem uma parte do cabelo e principalmente sem o ex, ok? Não vamos falar disso, tá? O clima desse resto do vídeo vai ser um pouco mais triste. Mas vamos lá, agora é hora de fazer o drop, mano, finalmente, vamos lá. E bom, vamos fazer, eu tô prendendo aqui, mexendo no serum, porém ainda não me sinto muita capacidade de fazer, né, um baixo de Brazilian Bass, então eu vou usar uns presets aqui que eu adquiri recentemente. Mas eu vou usar vários baixos diferentes pra fazer o som do baixo que eu quero, então vamos lá. Hehehe, é isso mesmo. Tá, vamos colocar mais um baixo. Mais um baixo. Vou colocar o aqui no começo. Olhas. Olhas. Se você não me ama, então não me venha. Então não me venha. Então não me... Olha, olha, olha. Olha, olha. Olhas. Se você não me... Olhas. Segunda parte, normalmente, do drop, tem um loop de hi-hat, né? Então não me... Olha, olha. Uma melodia agora, vamos ver. Olhas. E você não me... Então não me... Então não me... Então não me... Então não me... É isso, meus amigos. Eu vou mostrar pra vocês aí como ficou o Brazilian Manoel Gomes Beis. Dá uma mistura de tristeza e raiva. Falar o Brazilian. Faltava 4 minutos, mano. O que vocês foram fazer? 7 jogadores no ataque, mano. Agora é... Marrocos, na veia. Faltava o Marrocos até perdido também quando eu gostar esse vídeo. Vocês vão falar que eu sou o cara das apostas, né? É isso, amigos. Se vocês quiserem aí comentar algum estilo de música eletrônica também pra o Paulão aprender e fazer e fico junto de vocês, comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o like, mandar pros seus amigos. Se inscrever no canal se não for inscrito. Que é o resultado. Vejo vocês na próxima. Beijos. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.